Olá meninos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professora Isabela do Sepigença, tá? Na aula de hoje nós vamos corrigir e comentar a resolução das questões realizadas no último período, tá bom? Nessas aulas lembre-se que nós vamos estar sempre falando de figuras de linguagem e vamos lembrar também que as figuras de linguagem elas se dividem em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e sintaxe e figuras de sumos. É bom você já ir relembrando esses conceitozinhos porque se você lembrar isso vai te ajudar aí na hora de corrigir a sua atividade. Espero que você esteja com o seu caderno aberto para fazer a correção, tá bom? E de qualquer modo, no final da correção, se ainda ficar com dúvida relacionada ao exercício entre em contato comigo lá através da nossa sala, nosso grupo de WhatsApp, para esclarecer a sua dúvida, tá? Então vem comigo, vamos começar a nossa resolução. Nós vamos começar pela resolução da atividade do dia 19 e do 11. Nós temos a seguinte questão. Então, indique quais figuras de sintaxe foram utilizadas nas frases abaixo. Observem que do grupo de figuras de linguagem nós vamos trabalhar apenas com as figuras de sintaxe, tá? E eu espero que vocês lembrem aí da silepse, de gênero, de número, da elipse, do anacoluto. Vamos lembrar essas palavrinhas, né? Do hiperbato, a inversão, assíndoto, polissíndoto, porque aí nós vamos conseguir fazer a nossa atividade de forma bem mais simples. Vejamos. O item A diz assim, ó. Cansado estou eu. Observe que quando de cansado estou eu, o sujeito do verbo cansado, eu, quem está cansado? Eu, vejo que nós mudamos a estrutura da oração, o sujeito está no final. Quando você mexe com essa estrutura, você está fazendo uma inversão. Então, a figura de sintaxe que foi usada aí é a inversão ou hiperbato, tá? Já no item B diz assim, na rua, apenas crianças brincando. Observem, na rua, apenas crianças brincando. A gente percebe que nessa frase aí, apenas crianças brincando, houve a omissão de um verbinho. Na rua, há crianças brincando. Então, observe que nós omitimos o verbo haver aí. Quando nós temos a omissão de um verbo, nós temos uma elipse, tá? Lavei, passei, arrumei, adormeci, sem que desse por isso. Observe que lavei, passei, arrumei, adormeci. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro orações. E entre elas, nós não temos nenhum conectivo. Nós não temos nenhum sínteto. Lembram lá do sínteto que eu expliquei para vocês? Quando as nossas orações estão ligadas uma a outra, sem a presença de sínteto, nós dizemos que temos o quê? A sínteto. Ou seja, não há conjunções ligando as orações. Vamos arregaçar as mangas. Vamos às ruas. Vamos lutar da mesma forma. Nós temos três orações aqui. Sem a presença de sínteto. O que há entre um e outra são apenas as vírgulas. Então, nós temos mais uma vez um exemplo de assínteto. Lembrem que na língua portuguesa, esse aí é negativo. Sínteto é conectivo. Se eu tenho assínteto, quer dizer, não conectivo, ou seja, sem conectivo. Falei e expliquei e convencei. Já aqui, ó, nós temos a presença da conjunçãozinha e a repetição dela. Quando eu tenho a repetição aí do conectivo, eu tenho polissíndeto. Ou seja, nós temos sim o conectivo ligando as orações e esses conectivos se repetem. Polissíndeto. Estas provas, não sei o que dizer do resultado. Observe. Não sei o que dizer do resultado. A respeito de quê? Das provas. Porém, se nós pararmos para pensar assim, quem é o sujeito da oração não sei o que dizer do resultado? Eu. Então, eu é o sujeito. Essas provas aí, parece que elas não fazem nem parte do enunciado. Qual é a figura de linguagem que nós temos aí? Nós temos o anacoluto. Por quê? Porque tem uma quebra da estrutura do sintaxe do período, tá? No qual, esse termo aqui, ó, estas provas, ele está solto. Ele parece que ele não faz parte da oração, tá? Por quê? Porque a expressão estas provas, ela não é o sujeito da oração. Ela parece que é, mas não é. Quando nós olhamos para toda a oração, nós percebemos que o sujeito da oração aí é o eu. Eu não sei o que dizer do resultado. E não estas provas. Então, é o anacoluto. Tem uma quebra da estrutura sintaxe. E o termo que está antes da vírgula é um termo solto. Ele não tem nenhuma função sintaxe que é aí. Ok? Todos aplaudimos a atuação. Todos aplaudimos a atuação. Nós temos aí uma silépice de gênero. Por que silépice? Primeiro, porque tem a questão da concordância, né? E aí, a silépice está relacionada com a questão da concordância dos termos. Nós temos silépice de número, de gênero e de pessoa. No exemplo aqui, nós temos uma de gênero. Por quê? Porque o verbo aplaudir, aplaudimos, ele não está concordando com o sujeito da oração. Que, no caso, é todos. Ele concorda com o quê? Apenas com a ideia. Aquilo que não está presente na oração. Que, no caso, é nós. Todos nós aplaudimos a atuação. Se houver essa concordância entre o sujeito e o verbo, todos aplaudiram a atuação. Essa seria a forma correta. Mas, observem que a concordância aí não é com o que está expresso. E sim com a ideia. A silépice é isso. Se a concordância não é feito com aquilo que está expresso na frase. E sim com a ideia. Silépice mexe com a concordância. Tá bom? Na próxima. A minha palavra não volta atrás. Se não volta, é claro que é atrás. Ninguém volta à frente, para frente. Então, nós temos aí um pleonasmo. Por quê? Porque tem a repetição de uma mesma ideia. E essa mesma ideia é marcada pelas palavras volta e atrás. Ela preferiu ficar em casa. Ele sair. Nós temos aí um exemplo de zeugma. Por quê? Porque o termo dito anteriormente, o preferiu aqui, ó. Ele foi omitido na segunda oração. Certo? Ela preferiu ficar em casa. Ele preferiu sair. Porém, observe que o verbo preferir foi omitido na segunda oração. É um exemplo de zeugma. O que diferencia o zeugma da elipse é porque a elipse, quando você pode sumir, você pode ocultar qualquer elemento. Seja um substantivo, seja um verbo, seja um pronome. Já o zeugma é apenas o verbo que ele omite. Identifique a figura de linguagem presente no quadrinho abaixo. Vamos ver o quadrinho. Ladrão, canalha e traiçoeiro. Ah, é? Pois vou processá-lo por injúria, calúnia e difamação. Bom, então. Indivíduo suspeito de moral discutível e pouco confiável. Meu advogado está na linha. Espera. Responsável por grandes verbas, conduta polêmica e afinal, quem pode atirar a primeira pedra? Vamos, você pode fazer melhor do que isso. Homem do seu tempo que trabalha para corresponder a expectativa geral da nação. Ainda não sei se gosto do tom. Percebam. Primeiro quadrinho, nós temos assim, ó. Ladrão, canalha e traiçoeiro. Percebam que a coisa só vai piorando. Ah, é? Pois vou processá-lo por injúria, calúnia, difamação. Da mesma forma, observem aí que a situação vai só se agravando. Então, no primeiro quadrinho, nós temos exemplo de gradação, que é uma sucessão de palavras no sentido de, digamos assim, crescente ou decrescente da situação. De forma que um após a outra vai só atenuando o sentido. Vai só agravando o sentido daquilo que se diz. Então, no primeiro momento, nós temos uma gradação. Porém, logo em seguida, nós temos uma mudança no discurso. Indivíduos suspeitos de moral, discutível, pouco confiável, responsável por grandes verbos. Percebam que aí, nós já usamos um eufemismo. Na tentativa de quê? De amenizar a situação. Amenizar aquele discurso dito anteriormente, que era um discurso reprovável. Agora, já não é tão reprovável assim. Então, nós temos gradação e eufemismo. Questão do Enemzinha. Nós temos aqui do Enem, né? Questão do Enem 2017. O açúcar. O branco açúcar, que é do Saramil Café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro. Por milagre. Vejo o puro e afável paladar, com o beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez uma oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era a cana e verdes canariais extensos, que não nasce por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com o que adoço no meu café esta manhã, Ipanema. Poema de Ferreira Goulart, que foi usado no Enem de 2007. Vamos ver o que pede a questão? A antítese que configura uma imagem da divisão sensorial do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e... Vamos lembrar o que é a antítese primeiro, né? A antítese é a oposição de palavras na mesma oração, não é assim? Então, vamos ver. O trabalho do dono da mecearia é de onde veio o açúcar. Será que essa antítese entre a doçura do branco açúcar está nessa ideia aí? O trabalho do dono da mecearia é de onde veio o açúcar? Cadê a antítese entre a doçura do branco açúcar? Nós temos alguma palavra aí que está contrária a ela? Não. Então, não é o item A. Vejamos. O beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. Eu tenho aí antítese entre doçura do branco açúcar? Beijo de moça, flor na pele. Tem alguma palavra que se opõe a essa questão doçura e branco? Não, né, gente? Vamos para o item C. O trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. Também não tem nenhuma palavra que se opõe a doçura ou a branco. A beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale? Também não tem. Item E. O trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Doçura, amarga, branco, escuras. Tem oposição de palavras aí? Tem, doçura se opõe a amarga, branco se opõe a escuro. Então, nós temos exemplo de antítese. Então, o item certo é o item E. Por quê? Porque nós encontramos a oposição, certo? Marque aí, por favor, o item E. Espero que todo mundo tenha acertado. Vamos à próxima. Gabarito do dia 26. Agora, nós vamos falar de outro tipo de figura de linguagem. São as figuras de som. Vamos lá. Em qual das opções há erro de identificação das figuras? Justifique sua escolha. Um dia, hei de ir embora. Adormecer no derradeiro sono. Eufemismo. Tá certo? Adormecer no derradeiro sono é um eufemismo? Sim, porque adormecer no derradeiro sono quer dizer que você não vai mais dormir. Você vai morrer. É um eufemismo. Tá certinho? A neblina roçando o chão. Cicinha em prece. Prosopopeia. Tá certo? Temos aqui a questão do som. Olha o Cicinha em prece. Sim. Já são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Silépse de número. Tá certo? Já são tão frequentes os passeios noturnos na violenta Rio de Janeiro. Essa violenta aqui, Rio de Janeiro, é uma silépse de número? Vamos pensar, gente? Não, tá? O que nós temos aqui é uma silépse de gênero. Por quê? Porque violenta, aí não concorda com a palavra Rio de Janeiro. Que é um substantivo masculino. E violenta é um adjetivo feminino. Percebam. Então, o que aconteceu aí? Essa palavrinha violenta, ela está concordando com uma ideia que está subentendida. Uma palavra que está subentendida. Que, no caso, é a palavra cidade. Então, nós temos aí uma silépse de gênero, tá? E não uma silépse de número. Porque quando eu falo número, eu estou falando de singular e plural. Então, uma estaria que está no singular e outra estaria no plural. Porém, nós não temos isso. Nós temos aí a questão de que um está no feminino e o outro está no masculino. Então, é uma silépse de número e não de gênero. E fria, fluente, frouxa, claridade, flutua. A literação, correto? Sim. Por quê? Porque nós temos a repetição do som da consoante F. Observem. Isso é a literação. Quando nós temos a repetição do som de uma consoante. Ó, sonora, audição, colorida do aroma. Sinestesia. Mistura de sensações. Nós temos a audição, né? Sonora, audição. Aqui, ó. Lembrando, colorida do aroma. Aroma está ligado ao olfato. Então, nós temos aí a questão de mistura dois sentidos. Que é a audição e o olfato. Também está certo. Então, o item que nós vamos marcar aqui é o item C. Já que ao invés de termos uma silépse de número, nós temos uma silépse de gênero. Vamos passar? Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol e seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos. Se erguendo tenda onde entrem todos. Se entretendo para todos no todo. Amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo. Que tecido se eleva por si. Luz, balão. Um poemazinho de João Cabral de Melo. Vamos ver o que pede a questão? Nos versos. E se encorpando em tela. Entre todos. Se erguendo tenda. Onde entrem todos. Se entretendo. Para todos no todo. Tem-se um exemplo de. Vamos pensar. O que nós temos aqui nesse nosso poemazinho. É a repetição constante de um som. E este som está atrelado a uma letra. A uma consoante. Que é o T. Observem que nós temos aqui. Tela, todos, tenda, entrem, todos. O tempo todo nós temos a letra T se repetindo. Ok? Então, quando nós temos essa sonoridade atrelada a uma letra. E essa letra é uma consoante. Nós temos aí uma aliteração. Então, nós vamos marcar já o item C aqui. Vamos pensar. Item A, eufemismo. Por que não é um eufemismo? Porque o eufemismo é aquela situação em que você tenta atenuar, minimizar, né? O sentido daquilo que foi expresso. A antítese trabalha com a oposição de ideias. E a gente percebe que isso não acontece aqui. A silépse é quando nós temos a questão da concordância. E essa concordância pode ser de gênero, de número ou de pessoa. E a sinestesia é quando mexe com as sensações, com os nossos sentidos. Então, a gente percebe que nenhum dos outros casos está presente nesse verso do poema. Nesse verso em específico, nós temos apenas a repetição da consoante. A sonoridade que é provocada pelo uso constante da mesma letra. Que no caso aí é a letra T. Que é uma aliteração. Então, marca aí o item C e põe o C certinho. Leia os versos. Bomba atômica que a terra, bomba atônica da paz, bomba tonta, bomba atômica. Hum, o que vocês acham? A repetição de determinados elementos fônicos é um recurso estilístico muito usado na literatura. Qual? Elementos fônicos. Sonoridade de uma letra. Elementos fônicos. Vamos pensar no som de sílabas. Olha, bomba. Esse tom aqui, bom. Lembra tom. Lembra pom. Aqui de novo. Você pode pensar, esses sons são muito semelhantes. E esses sons são provocados o quê? Pelos elementos fônicos, no caso aí a junção da vogal O com a consoante M. E também a vogal O grafada com o acento circunflexo, tá? O que nós temos aí, então, é um caso de assunância. Por quê? Porque é a repetição de vogais, a que forma uma sonoridade peculiar nos textos poéticos. Nós temos a repetição da vogal O. Essa vogal O está acompanhada aí de sempre de uma consoante, ou ela está com acento, causando aí um som nasal, tá? Por isso a assunância. Lê os versos abaixo da autoria do poeta simbolista brasileiro Cruz e Souza. Identifique a figura de linguagem predominantemente nos versos. Muito fácil também. Olha para a letra que se repete. Olha, no item passado nós tínhamos a repetição de uma vogal, que era a vogal O. Aqui nós temos a repetição de uma consoante, que é a consoante V. Se eu tenho repetição de vogal, eu tenho assunância. Se eu tenho repetição de consoante, a literação. Que neste caso é marcada pela repetição da vogal, minto, da consoante V. Bem, chegamos ao fim da nossa correção. Espero que vocês tenham conseguido me compreender. E de qualquer modo, se ainda ficar com dúvida, é só me perguntar lá no nosso grupinho. Tchau, obrigada e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau, tchau.